Eu creio que mais tradicionais pela questão de que já fazem parte da Série A do Paraibano e então eu creio que fica mais fácil até para tudo e deveria haver um conjunto assim para que essas equipes novatas tentassem o seu jogador através dessas tradicionais, né? Visse quem ganhassem, usariam aquelas equipes, então seria uma maneira muito boa de compensar elas e a tradicional mostrar que tem condições. Eu creio que deveria mesclar, né? As equipes que estão mais bem preparadas, que tem um melhor incentivo de todo mundo, essas que devem ter uma chance melhor para disputar o campeonato. Eu acho que o campeonato ficaria muito mais interessante, muito mais bem jogado se fossem as equipes tradicionais, né? Como Nacional de Patos, Esporte de Patos, Só Cremo de Monteiro, entendeu? Eu acho que essas equipes, elas são mais organizadas, estão entendendo? Do que essas que, na minha opinião, é saco de pancada, tá entendendo? Esses times como Feimar, João Pessoa, Internacional, tudo bem, dá uma zebra, eles ganham, né? O ganho para a primeira divisão do campeonato paraibano e o resultado é saco de pancada. Equipes novas sempre são bem-vindas, né? Mas tem que ter o qualidadzinho, né? Porque toda vez que vem é saco de pancada. Aí, e as equipes mais tradicionais poderiam voltar. Por exemplo, eu me pergunto por que não tem um treze no campeonato com o Botafogo? Não é? Por quê? Aí se pergunta por que. São as bases, não é isso? Então, cara, eu creio que vamos lutar pela tradição e essas equipes, como foram citadas, têm condições sim de estar pegando jogadores melhores, os times contratando, repassando, não é isso? Porque raramente uma equipe dessa vai, muito pouco, eu creio que muito pouco, pode acontecer essa realidade, que vá de vez para algum canto. Então, tem que passar sempre para um patamar melhor, mais superior, né? Que são as equipes daqui do Campinas e João Pessoa. Eu acho que o campeonato paraibano já é tão desorganizado que eu acho que merecia esses times de nomes, como Nacional de Patos, Sport, Só Cremo, entendeu? O Atlético de Cajazeiras.